E a outra é a música que a Ariadne pediu. Então começava assim. Rasta a pé, é moçada Rasta a pé, é moçada No passo dessa dança, barra a moça pisada de afoxé No passo dessa dança, barra a moça pisada de afoxé A bola conhece Pelé A bola conhece Pelé Moçaca leva xerém Olha o xerém aí, xaxá de xarel Bicho do pico de brasa Esse é careca De olho pregado no céu De olho pregado no céu No céu Na estrada lá de casa Eu vi um jabuti comendo jabuticaba Eu vi um jabuti comendo jabuticaba Quando você se requebrar caia por cima de mim Caia lá Caia por cima de mim Merda Moçaca leva dende E fica bom como que Você precisa comer E aprender a fazer Moqueca, 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 moqueca Com leite de coco Você precisa Rasta a pé, é moçada Rasta a pé, é moçada No passo dessa dança, barmoça pisada de afoxé No passo dessa dança, barmoça pisada de afoxé Rasta a pé, é moçada